Respeitado onde quer que passe, remete medo devido a sua postura, marrento, visto por todos ou por todas como alguém superior no ambiente que está inserido, alguém que muito provavelmente seria muito difícil vencer. Talvez o mais correto a se fazer seria estudar ele ou ela e entender sobre como se tornou tão superior e quem sabe um dia ter os mesmos poderes, truques sociais que ele ou ela está usufruindo de forma não natural, bem debaixo dos olhos dos outros. Existem muitos relatos sobre sonhar com tigre branco. Nesse vídeo você saberá o significado desse tipo de sonho. Compartilhe esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Segundo a corrente esotérica, sonhar com tigre branco significa que a pessoa identificou em seu mundo real que para se destacar, para que possa ter mais respeito. Ser notada ou lembrada na cabeça dos outros deve-se construir um novo ser, alguém que independentemente da situação ou lugar, todos irão parar para ouvi-lo e até mesmo segui-lo. Os benefícios de se possuir mais poder perante todos são, sem dúvida, incalculáveis. Saber que para ser o rei ou rainha dos pensamentos das outras pessoas é totalmente inútil. Se comportar com uma grande maioria, como por exemplo, ser alguém imprevisível, misterioso, difícil de se estudar por seus amigos e desafetos. Os amigos respeitando sua presença, suas opiniões sobre assuntos. Os desafetos, totalmente atordoados, confusos, tontos, nunca irão investir algo, pois iriam considerar ser uma pessoa totalmente imprevisível em ações, palavras e opiniões. Uma mulher que após insistir em ser boa o tempo todo e que de repente começa a se cuidar para ficar mais bonita, sem aviso prévio, que começa a iniciar suas primeiras ideias de independência financeira, também sem aviso prévio e que também começa a puxar a sardinha para o seu lado, desperta na mente dos outros, de forma inconsciente, rival, dinheiro, inteligência, mexendo com o psicológico de todos, mesmo que não esteja fazendo isso. Isso será sentido por todos, a sensação desconfortante do seu par em saber que existe a possibilidade de perder o que em sua cabeça já foi conquistado, irá forçar ele ou ela a causar melhorias em seu relacionamento, presentes, carinho, amor, atenção. A busca por iniciar, mesmo que no papel, uma ideia de renda, remeta a ideia de que existe uma pequena chance de ser deixado ou deixada, pois a pessoa já começa a ter pensamentos de independência financeira, irá forçar ele ou ela a causar melhorias em seu relacionamento, novamente. Seria o mesmo que causar a impressão de que as pessoas que insistem em ser boas o tempo todo, estão condenadas a ser destruídas por todas as outras que não são. Ser imprevisível não é privilégio apenas do tigre de cor branca. Esse poder você pode ter hoje mesmo, eu vou ficando por aqui, não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Até mais!